Se sua meta é ter pernas fortes, firmes e definidas, aporte nos exercícios que mais trabalham os músculos inferiores. Existem diversos aparelhos nas academias que podem ajudar a alcançar esse objetivo. Entretanto, é importante consultar um profissional que irá identificar a necessidade de mais ou menos séries, conforme o cotidiano físico de cada um. Tem o iniciante e tem a medida avançada. Já o idoso, tem mais cuidado da carga e da repetição. Mas o jovem em si, inicia-se pela questão do nível dele. Quanto mais experiente ele tem, mais avançado, é maior a carga. Confira os melhores exercícios para os músculos das pernas, feito por homens e mulheres. Vamos conferir agora os exercícios para deixar as coxas torneadas. Então, geralmente, é uma região que, se trabalhar bem trabalhada, fortalece e dá estabilidade para a pessoa. Caminhar melhor, andar, sentar, saltar, locomover. Os homens, geralmente, não toalham muito as pernas, até o tronco, mas eles esquecem que a perna é uma base do corpo. Se ela for forte, ele terá mais força muscular superior. Já a mulher, não. A mulher já é mais fácil de trabalho, de coxas. E também para o idoso, é importante essa parte, porque estabiliza ele e dá força de caminhar, estabilidade, não cair. Estrutura do corpo. Os homens, eles não gostam de trabalhar muito a perna. É só o tronco, o peitoral, o ombro, a costa. Esquece, o bíceps, esquece de trabalhar a perna. Que é importante para ele ter força, porque a perna estabiliza o tronco. Se ela for forte junto com o tronco, terá mais força muscular ainda em trabalhar. E aí